Se tudo você tem melhor, pior é te perder Se tudo você tem melhor, pior é te perder Domingo, quero te encontrar, me salvar, todo o que eu sofri Faz parte da vida, abro o coração, tudo tem sentido e tem razão Colar teu rosto no meio, chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que me fez sofrer Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor Amor Ah, que saudade de você, estou a te esperar A dor ainda está Ah, que saudade de você, estou a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, que saudade de você, estou a te perder, amor Com os amigos, vou jogar Bate-papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Manda um telegrama E uma carta de a...